Fala aí pro seu dilema que seu Deus é bem maior e a sua vontade de vencer Ninguém falou que a vida é fácil, mas com certeza vale a pena a gente viver Fala com o céu, com o sol e a lua em busca força, nas ondas do mar A vida e a própria natureza, é só pedir com fé que ela vai te escutar E quem fecha com a gente, então joga lá em cima no palé dos braços e nessa corrente balança, balança E quem fecha com a gente, então joga lá em cima no palé dos braços e nessa corrente balança Enquanto a vida é esperança, canta aí, canta aí, canta aí Nosso bem maior é vida